Se você procura um fone sem fio top, mas sem precisar investir milhões, com certeza você se encaixa no time de que não abre mão do custo-benefício. E foi pensando nisso que hoje vamos analisar juntos o fone HT05 da QCY. Será que ele vale a pena para o seu perfil de uso? E é claro que se você se interessar por esse fone Bluetooth, os links seguros para a compra estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Caso você goste de economizar e curta o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal. É gratuito e você ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Bom, aviso dado, então bora para o review! Aqui na embalagem temos o fone, essas três borrachinhas para você escolher a que melhor se encaixa no ouvido, além do cabo para carregamento. A case e o manual, inclusive, veio tudo bem protegido. A QCY geralmente capricha nas embalagens. Bom, tanto nos fones quanto a caixinha de transporte são feitas de plástico, que é um material leve e de boa qualidade. A escolha por um design mais simples é normal quando tentam visar excelência na qualidade sonora a um preço acessível. O estojo tem formato quadrado, com cantos arredondados, e está disponível nas cores branca ou preta. A única ressalva que tivemos foi em relação à localização do conector USB-C, que está na lateral e não no centro. Na parte frontal, próxima à tampa, há um LED indicador de recarga, que fica branco quando a bateria está totalmente carregada e vermelho durante o carregamento. Internamente, há um botão para alternar entre dois dispositivos conectados. Os próprios fones lembram o design dos AirPods Pro da Apple, com os microfones localizados nas laterais da haste, perto da base, e a área sensível ao toque um pouco acima do logotipo da marca, no centro da haste. O QCY HT05 oferece conectividade Bluetooth 5.2, com alcance de até 10 metros. No entanto, a força do sinal depende mais do dispositivo emparelhado com o seu celular ou computador do que nos próprios fones. Mesmo assim, não sentimos dificuldade no emparelhamento e nem falhas no sinal. Não é necessário instalar um aplicativo no smartphone para realizar a conexão, mas é recomendável baixar o QCY app para aproveitar melhor algumas funcionalidades, como cancelamento de ruído. Através do aplicativo é possível desativar o cancelamento de ruído, ativar o modo transparência ou até mesmo ativá-lo em apenas um dos lados. Além disso, pelo aplicativo é possível ativar o pop-up de reconhecimento dos fones para emparelhamento. No geral, esse modelo tem uma qualidade sonora excelente dentro de sua faixa de preço. Os graves são particularmente marcantes, sem comprometer os agudos, proporcionando uma experiência satisfatória ao ouvir qualquer estilo musical. Estamos falando de um fone um pouco melhor que modelos de entrada, então a qualidade é interessante para você que quer curtir um som nítido sem ter que investir muito. O aplicativo permite ajustar o som com modos pré-definidos para diversos estilos musicais, além da opção de personalização. O cancelamento de ruído possui três modos, indoor para ambientes internos, commuting para locais muito barulhentos e noise que se assemelha ao community. O último é o padrão e todos os modos apresentam três níveis de intensidade. Por outro lado, o modo transparência, que permite isolar o som ambiente enquanto amplifica as vozes para que você possa ouvir se alguém o chamar, oferece seis níveis de ajuste, ou sete, se considerarmos o modo que amplifica ainda mais as vozes externas. Bom, dá uma olhadinha nesses modos de uso. O QCY HT05 promete uma autonomia de até 7,5 horas de reprodução de música. Mas olha só, durante umas seis horas de testes, em nossa experiência, o fone ainda possuía 30% de carga restante. Vale ressaltar que o teste foi conduzido com um cancelamento de ruído desativado, utilizando o fone no modo padrão. Ou seja, se for consumir com o anti-ruído sempre ativo, a bateria será consumida mais rapidamente. O estojo de transporte oferece quase cinco recargas completas, de acordo com o fabricante, o que resultaria em aproximadamente 30 horas de reprodução de música no total. Portanto, é possível realizar pelo menos duas recargas completas no QCY HT05. Mas a gente sabe que um fone não vive só de música, né? Hoje em dia, fazer ligações, videoconferências e até gravar conteúdos é algo que esperamos com certa qualidade. Então, se liga só neste teste de captação de áudio. Esse é o teste de áudio do fone QCY. Nesse momento, estamos em um ambiente interno e controlado. Agora, se você quer saber como ele se comporta em um ambiente externo e ruidoso, estamos nesse momento sob efeito de vento e trânsito. Para quem procura um fone de ouvido TWS com cancelamento de ruído ativo, qualidade sonora, sólida e preço acessível, o QCY Mellow Buds ANC HT05 se destaca como uma excelente escolha. Além desses recursos, o dispositivo oferece uma duração de bateria mais do que adequada para uso prolongado, além de ser ideal para sessões e exercícios físicos. O preço também é altamente atrativo pela qualidade entregue, geralmente em torno de R$ 260. É isso, chegamos ao fim do nosso review e agora a escolha é com você. Mas conta aqui pra gente, esse fone vai resolver as suas necessidades e vai valer o investimento? Ah, e caso você já tenha esse modelo, deixa aqui embaixo sua opinião, pois com certeza ajuda bastante quem está na dúvida de qual a melhor escolha para o seu perfil. Dá muito trabalho produzir análises técnicas como essas, então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você irá receber as melhores análises de produtos. Te vemos no próximo review!